olá bom dia a todos espero que todos estejam bem e aqui mais uma tonalidade de antúrio dessa vez o antúrio né lilás olha só que coisa linda esse antúrio lindo lindo e já tá com mais de mês que essa flor né que ele deu essa floragem e olha só ainda continua lindo brilhoso olha só que coisa linda tem dois eu tenho dois pés desse antúrio tem esse duas flor e tem esse daqui com uma e olha só o tempo vai passando os dias né vai passando já está com mais de mês e continua brilhoso brilhoso mesmo a a flor dele ele não é um antúrio que precisa de muito espaço basta só que você tem os cuidados necessários fibra de coco né para que ele tem uma boa drenagem para ele ficar lindo desse jeito